Bom dia, Bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, com contratações, chega de especulação e dessa vez tudo que estava sendo falado aqui acabou acontecendo, as duas primeiras sendo confirmadas, a gente fica muito feliz de trazer essas duas informações para vocês, o Delacruz ontem e logo depois também o Léo Ortiz, a gente trouxe nas nossas redes também, mas a gente chega aqui agora às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, com o nosso vídeo das 5 e meia, trazendo aí sempre muita informação para vocês. Cara, a gente vai começar aqui falando sobre o Delacruz, que a gente sabe que já está fechado com o Flamengo, fechou, não tem mais chance nenhuma do negócio desandar, Flamengo acertou aí a contratação do Nicolás Delacruz de 26 anos, jogador que chega aí para, tanto para brigar por posição ali com o Arrascaeta, no caso, na verdade vai jogar ao lado dele, acredito que venha, que o Flamengo jogue com o Pulgar, Delacruz, Gerson e Arrascaeta, mas você tem opção ali para a posição do Arrascaeta finalmente depois de anos, isso é muito importante, então a gente fica óbvio, muito feliz que o Flamengo possa estar fazendo essa contratação do Nicolás Delacruz, pô, espetacular cara, eu sinceramente torcia muito que ela acontecesse, né, porque é uma posição que o Flamengo precisava ter um desafogo ali e se vier o Scarpa melhor ainda, que eu acho que vem, tá, eu acho que vem. A questão do Delacruz, a reunião de ontem serviu para selar de vez o acordo, né, foi tudo resolvido, o Delacruz não participou da reunião que durou quase seis horas aí, mais de seis horas, o Bruno Spindel, Marcos Braz, o Paco Casal, outro representante, resolveram inclusive também questões lá com o Liverpool do Uruguai, tudo resolvido, tudo definido, foram quebrados os problemas que tinham, os pequenos detalhes que tinham para resolver, e o Delacruz chega até dezembro de dois mil e vinte e oito, cinco temporadas e o anúncio já sendo preparado para em breve ser publicado aí nas redes do Flamengo, né, então o Nicolás Delacruz, né, uruguaio, chega aí, parceiro do Arrascaeta, chega aí para deixar a nação feliz, mais tranquilo, 2024 vai ser espetacular, até porque é uma baita de uma contratação, né, a maior contratação do futebol brasileiro, mesmo vindo do Scarpa, é a maior contratação do futebol brasileiro e a maior da história do Flamengo, se a gente contar os setenta e nove milhões da multa que o Flamengo está pagando, mais o valor que vai ter que dar ao Liverpool, é o Liverpool do Uruguai, é o Liverpool do Uruguai e também ao empresário Paco Casal. E aí, a gente tem a situação então, o Delacruz chegando com salário top também, né, salário deve ser na casa de 1,2 milhão de reais, né, salário entre os mais altos do elenco, e aí o... cara, ele ainda vai jogar, né, dia 22 ele tem aí uma decisão pelo River Plate, então o Flamengo tem calma, o Flamengo está tranquilo, já está tudo resolvido, agora é só esperar o dia do anúncio, o dia da assinatura, o dia, né, do... o Nicolás Delacruz chegar no Rio de Janeiro. Bem, também lembrar vocês, cara, vocês podem acompanhar todas essas notícias no paparazzorubronegro.com.br. Aí no link do comentário fixado tem o nosso cartão de visita, está lá o link também do Paparazorubronegro, tem os nossos links todos, o nosso designer, tem tudo aí no cartão de visita e 6 de 6, também estou colocando separado aí no comentário fixado o link do 6 de 6 para você tanto... olha só, cara, é uma questão que eu costumo falar, o 6 de 6 eu coloco também aqui, ó, no... para vocês terem acesso aí também, o QR Code, tá? Que aí vocês podem... tá aí, ó, tá aí, ó, 6 de 6, para vocês fazerem o seu cadastro e concorrerem a 250 mil reais. Fez 6 palpites, pode estar ganhando 250 mil reais se acertar os 6. Se não acertar os 6, você pode ganhar 10 mil como um dos que mais acertaram na rodada, tá? Então é isso, 6 de 6, tem tudo aí, cara, no comentário fixado e também no nosso cartão de visita para vocês aí. Bem, vamos lá. Então a gente falou do De La Cruz, né? O Flamengo já contratou, já está tudo certo, todo mundo já está feliz, já está comemorando a vinda desse cracaço, o Nicolás De La Cruz, e não satisfeito, tá? O Flamengo já também se adiantou na contratação do Léo Ortiz, né? Mais um reforço aí para 2024. O Flamengo conseguiu chegar a um acordo com o Léo Ortiz, o jogador conseguiu a liberação, né? E o convencimento do Red Bull Bragantino. E, segundo o Júlio Miguel Neto, tudo muito encaminhado para o acerto, já é praticamente mais um reforço aí para 2024. Até o Vene Casagrande falou que já está tudo muito encaminhado, né? Inclusive já estão preparando aí também o anúncio do jogador. Então o Flamengo conseguindo aí fechar essas duas grandes contratações, né? O Léo Ortiz, que deve chegar ganhando aí na casa de 800 mil reais, pediu um pouco mais, mas deve ficar na casa de 800 mil reais. E o Flamengo vai ter que pagar aproximadamente 35 milhões de reais pelo Léo Ortiz, tá? Ainda sobra dinheiro para contratar mais gente, né? Então, olha só, o Léo Ortiz, né? Aqui, passar essa informação aqui, ó. O Clube Carioca já contava com a vontade do jogador em atuar na área. Tinha isso também. A vontade do jogador contou muito, né? O Flamengo queria pagar 27 milhões de reais. O Red Bull quer um pouco mais. Então a gente só não tem aqui, na verdade, o quanto que foi o valor final que o Flamengo está pagando pelo Léo Ortiz, mas deve ser um valor entre 27 e 35. De qualquer forma, vai sobrar dinheiro para o Flamengo contratar outras opções, tá? Aí a gente vai falar aqui sobre a questão da lateral. Lateral, o Vinha, né? O Matias Vinha é o principal alvo para a lateral esquerda, né? Então o Flamengo pode contratar o Vinha. E, cara, fala-se que um valor na casa de 5 milhões de euros possa ser aí o suficiente, né? Para contratar o Vinha. Questão aí também tem que ver com a questão de salário, luvas e tudo mais. Mas o Flamengo aí tem a possibilidade de contratar o Vinha, tá? Inclusive, eu falei que eu acho que é a melhor opção. O Flamengo está virando filial do Uruguai, né? O Flamengo virando filial do Uruguai. Ah, impressionante, né? Eu acho que, cara, pelo menos você sabe que... Tem a possibilidade do Bruno Mendes ainda também, que rescindiu, não fica no Corinthians, né? E aí você pode ter ainda o Bruno Mendes, o Vinha, já tem o Varela, o Arrascaeta e também o... Agora o Dela Cruz. Então, com a possível vinda do Vinha, que vinha, mas vem... Eu espero que venha, né? Eu acho que ele que é ex-lateral do Palmeiras também. O Flamengo pegando jogadores aí com a mesma faixa etária, né? O Flamengo tentando reduzir a idade do elenco. O Renan Moura trouxe, inclusive, que o Flamengo está realmente buscando a contratação do Vinha. Ele tem seus direitos econômicos ligados à Roma, mas está emprestado ao Sassuolo até o fim da temporada europeia. Como ele está em baixa na Itália, o Flamengo estudou a possível investida para contratar o Vinha. A Roma desembolsou 80 milhões de reais, contratou ele do Palmeiras em 2021. Desde que chegou ao Sassuolo, ele atuou em 16 partidas, deu três assistências, apenas está muito mal lá o Vinha, né? Mas acredita-se que com 5, 6 milhões de euros o Flamengo consiga tirar o Vinha lá do Roma, da Roma da Itália, né? Consiga fazer essa contratação. É um nome aí muito interessante, né? São jogadores aí que têm ainda muita lenha para queimar, jogadores com uma idade muito boa, o Flamengo tentando montar um baita de um elenco, tá? E a gente já falou aí do Delacruz, do Léo Ortiz, o Vinha que é o principal alvo do Flamengo para a lateral esquerda, e o Flamengo também, aí ó, próximo de convencer o Scarpa, cara. Mas qual é a chance real do Flamengo convencer o Scarpa? O Flamengo entrou no páreo para valer, né? O Inter e o Atlético Mineiro não vão participar de leilão, e com isso o Flamengo é o principal clube interessado no Gustavo Scarpa aqui no Brasil. Então a chance do Flamengo contratar o Gustavo Scarpa é muito boa. A informação que eu tive é que estão esperando apenas a liberação do Rodolfo Landim para efetuarem a compra do, no caso, do Gustavo Scarpa, né? Para resolver a questão do Gustavo Scarpa. O Landim vai canetar, vai dar autorização, e eles devem ir para cima do Gustavo Scarpa. Então é mais uma grande contratação que o Flamengo pode estar encaminhando. Então já estamos falando de De La Cruz, de Léo Ortiz e Gustavo Scarpa. O Vinha, que é uma outra possibilidade, né? E aí você tem que ver, talvez, lateral-direita, volante. Mas o Flamengo está buscando aí se reforçar, e principalmente esses quatro jogadores que a gente falou. Fechou com esses quatro, o Flamengo vai atrás de oportunidade de mercado, né? Jogadores livres que o Flamengo tem que pagar luvas diluídas em tempo de contrato. O Flamengo vai ter brecha aí na folha mensal, até porque tem gente saindo. Então o Flamengo vai tentar fazer de seis a oito contratações, e as primeiras já estão sendo confirmadas. Parabéns aí, né, a torcida do Flamengo pela chegada de Nicolás De La Cruz, e a provável chegada também do Léo Ortiz, que está muito encaminhado para 2024. Então, cara, é o que eu falo, a gente fica feliz que o Flamengo esteja conseguindo fazer essas contratações. O Super Mundial da FIFA, em 2025, vai ter um calendário que pode deixar o Flamengo, Palmeiras e Fluminense até um mês longe do Brasil, cara. Olha que loucura. De acordo aí com a TV britânica Sky News, o Mundial sediado nos Estados Unidos será disputado entre os dias 15 de junho, meu aniversário, e 13 de julho de 2025, totalizando 29 dias no calendário brasileiro. a temporada estará na sua metade, enquanto na Europa já no final. Ou seja, para o Flamengo, Fluminense e Palmeiras vai atrapalhar muito aí na questão de campeonato brasileiro, né? É complicado, mas é um Super Mundial, é uma baita de uma exibição aí internacional da marca, né? Além do título que você está disputando, não tem como você deixar de participar de uma competição como essa. Tem que ver como é que vai ser. Por isso é importante o Flamengo ter um time, não só para brigar pelo título, mas uma equipe aí, né? Um elenco que você possa ter duas ou três equipes aí para disputar competições diferentes, né? Olha só. O trio brasileiro já classificado para disputa terá que abandonar a temporada no seu decorrer para se deslocar ao seu território norte-americano. Além do brasileirão, o Super Mundial pode interferir diretamente em outras competições como a Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Olha que loucura. Já na Europa, a temporada 24-25 estará no seu fim e o Super Mundial apenas prolongaria a mesma, podendo interferir no calendário de férias dos europeus envolvidos, que serão maioria com 12 vagas reservadas para o continente. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse Super Mundial vai ser um problema, ainda mais para quem for passando de fase, hein? O problema pode ficar bom depois, né? Mas que é um problema, é um problema. A imprensa aqui do Rio de Janeiro, a gente trouxe as informações que a Ferdi teria recebido a informação que o Ricardo Pou, presidente da Federação Paraense de Futebol, teria minimizado a presença do Flamengo lá jogando no Mangueirão. E aí o Ricardo Pou, ele respondeu lá para o jornal O Liberal, ele falou o seguinte, olha só, o presidente Ricardo Pou, ao ser questionado pela reportagem, falou, da minha parte, totalmente infundado, jamais dei nenhuma declaração sobre o Flamengo. Pelo contrário, considero um evento para o nosso estádio. Também não elogiou muito não, né? Um evento para o nosso estado, no caso, né? Não elogiou muito não. Já o João Guilherme, toca a música, dá os parabéns aí, né? O João Guilherme, filho dele aí, se formando médico. Pô, parabéns, cara, legal. Fico feliz da vida aí, de ver seu filho aí, ó. Né? Medicina, rapaz, difícil, complicado. Parabéns, parabéns, João. Faz barulho na ação, toca a música, que é gol do João. Pois é. A felicidade de um pai, né? Que forma um filho é sensacional. O João, ele falou sobre a possível saída de um jogador do Flamengo, né? Ele fala que quem está mais propenso a sair do clube é Thiago Maia, tá? Olha só o que o... Vou pegar aqui, ó. Neste mercado da bola, seu nome tem sido especulado em rivais brasileiros como Corinthians Internacional, Atlético Mineiro, entre outros. Até o momento, porém, não há nenhuma proposta concreta na mesa do Flamengo, tá? Então, o... O João Guilherme acredita que o Thiago Maia possa estar de saída do Flamengo. E aí? Você, torcedor do Flamengo, o que você acha? Comenta aí, cara. Deixa eu tirar isso aqui do Scarpa, a gente já parou de falar com relação ao Scarpa, mas vou deixar aqui o nosso site Paparazzo Rubro Negro. Comenta aí, o que você acha? Negociaria o Thiago Maia no mercado brasileiro? Mas aí tem que trazer mais volantes, né? Não tem jeito. Então, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço, rubronego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Também lembrar você aí, ó, QR Code do 6 de 6 para você estar fazendo aí os seus seis palpites gratuitos, poder ganhar aí 250 mil reais. Já pensou? Que beleza. Faça o cadastro agora mesmo. Também convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Se inscreve aí, cara. Ajuda a gente. É muito importante aqui no YouTube. Você ajuda demais o nosso trabalho. No Face também, em todas as plataformas, você ajuda muito o nosso trabalho. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E olha, coloca o nosso site aqui, ó, paparazzurubronegro.com.br como página inicial do seu navegador. Cara, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz de ter vocês aqui essa hora da manhã, no domingão, né? Se preparando para dar aquela caminhada na praia, se preparando para passear com a família e estar acompanhando aqui. Às vezes está no carro, viajando, acompanhando o Paparazurubro-negro. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí